A CIDADE NO BRASIL Você está perdendo tempo Para ver estrelas e pecadas Toda, toda, nunca louca Vem beijar minha boca Eu não vou fazer a noite inteira, não Hoje מס de umaBana Requer a casa Nelda CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão A fila tem que andar E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão E eu não posso esperar E o fim de tudo você sobe com o pé E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão A fila tem que andar E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão E o cara me ouvirão, e o cara me ouvirão Obrigado.